Nós tivemos um total de 32 ocorrências, dentre elas foram 11 patrulhamentos, 6 pontos de estacionamento, 14 abordagens policiais, uma ocorrência de visita comunitária a comércio. Os telefones da Polícia Militar estão disponíveis para a população realizar qualquer tipo de denúncia? Isso, positivo. Nós temos o telefone fixo, o 190, e para telefone móvel 649-9971-1246.